Fala meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Karikas aqui do canal Joga Easy e praticamente agora há pouco saiu as notas de lançamento, o patch notes do update de maio, o update que vem com a Slayer, Bonecube e diversas atualizações de qualidade de vida, tá? Então a gente vai fazer uma leitura aqui do patch notes pra quem perdeu ou pra quem não entendeu alguma coisa que tá nesse documento. O que vai chegar nesse update? Primeiramente a classe da Slayer, que o Berserk é feminino, a gente comentou bastante na live sobre ela, você tem duas especializações possíveis com ela, uma que se chama Predator e outra que se chama Punisher. Predator é uma build focada em Swiftness, é uma focada em mais você manter a pressão no boss, no alvo, quanto mais você bater, mais você consegue manter a tua barra de burst ativo e mais dano você dá. E Punisher é uma especialização voltada mais a um dano burst, então é mais parecido com o Berserk Technique, inclusive. Muda algumas questões dos bônus que você ganha, mas é basicamente você enche o teu gouge, liga o teu gouge, entra no modo Punisher, no modo Berserker dela e dá um dano massivo durante aquele período, né? Então estão lançando hoje a Slayer, tá? Junto disso também estão lançando o Ebony Cube, pra quem tá meio perdido no jogo, o Ebony Cube é a mistura do boss rush, que é aquele conteúdo que você mata uns boss em sequência pra você conseguir Lipstone e conseguir também gemas. E o Cubo, que é aquele conteúdo de várias salas, onde você consegue engraves, onde você consegue silver, onde você consegue também aqueles itens que aprimoram a tua chance de upgrade, a tua chance de honing. Basicamente o Ebony Cube também faz parte da ideia deles de reduzir a carga de conteúdo que você faz no jogo e facilitar isso daí. Então eles pegaram dois conteúdos e colocaram num só. Se você tem tickets de Cubo e tickets de boss rush sobrando, basicamente esses tickets você vai poder trocar num vendedor, numa razão às vezes de 5 pra 1, por esses novos tickets desse conteúdo novo, desse Ebony Cube. Então os tickets que vão começar a cair em Chaos Dungeon a partir do update já vão ser os tickets novos do Ebony Cube. O Ebony Cube, ele vai ter na nossa versão por enquanto disponível em três versões, né? A primeira é de 1.300 de level, a segunda é 1.490 e a terceira é 1.540. Futuramente tem o Ebony Cube também do 1.580, tá? O evento que a gente vai ter ativo esse mês, né? No mês passado a gente tinha o evento do Naruni, que era a corridinha. O evento que vai ter ativo esse mês é o evento Guardians. Um evento que a galera curte muito, que é aquele evento onde você entra num mapa, tem três Guardiões, um dos Guardiões é o Invasor. O Guardião Invasor, quando você mata ele, você ganha um buff absurdo e dá dano pra caramba, mata os outros Guardiões que sobraram e tal. É um evento que você faz por personagem, então basicamente, pelo menos nas outras versões era por personagem, não sei se eles vão mudar em relação a isso aqui agora, mas é um evento bem divertido. Inclusive as classes que você tem, que são fraquinhas no teu rosto e tal, você consegue ter uma ideia de potencial de dano dentro desse evento, porque aumenta bastante o dano da tua classe durante esse evento. Vai ter um vendedor, você vai catar as moedinhas e vai trocar as moedinhas do evento nesse vendor por material semanalmente. Alguns itens são por rosto, você vai comprar uma única vez, mas outros itens resetam semanalmente. Então durante a semana você vai catar essas moedas e vai poder comprar material nesse vendor, tá? Outra coisa que vai ter disponível, né? Junto do lançamento da Slay, eles vão colocar dois eventos de progressão, tá? Que é um Punica Power Pass, né? Que é o Power Pass que você joga um boneco direto no Tier 3, né? Esquipando toda a parte de leveling do jogo. E o Hyper Express, tá? Primeiramente tem uma diferença desse Punica Power Pass. Esse Punica Power Pass, ele vai poder ser entregue pro jogador independente se o jogador terminou o Punica ou não. Então um jogador novo que vai começar a jogar Lost Ark hoje, por exemplo, Se você tiver uma conta com o status de confiável na Steam, né? Que eles chamam de Trusted Status, você vai receber um Power Pass desse, tá? Como que você faz pra ter uma conta com o status de confiável na Steam? A tua Steam tem que ter um certo tempo já, você já tem que ter gasto algum dinheiro na Steam E aí provavelmente você já tem a conta como verificada, como Trusted Status. Outra opção também é ter o autenticador móvel vinculado na tua Steam. Caso você esteja dentro de um desses critérios, você vai receber esse Power Pass direto na sua conta. Independente se você já upou um personagem até o Tier 3, né? Que no caso seria a Punica, você vai receber esse Power Pass na tua conta. E o evento adicional, né? Pra ajudar na progressão, tanto da Slayer ou outro Alt que você queira subir É o HyperXpress Plus 2. O HyperXpress Plus 2, ele vai até o 1460 de level. Então ele vai ajudar na sua progressão até o 1460. E também tem aquele sistema de engrevo e suporte. Durante a progressão do evento, ele vai ficar ativo até o dia... Vamos conferir aqui. Se não me engano, ele vai ficar ativo até agosto, tá? Esse evento que vai ficar ativo até agosto, no caso é o HyperXpress Plus 2, né? Ele vai ficar ativo até agosto e durante esse período você vai poder ter acesso A quatro engraves na sua conta, independente da build que você esteja montando. Você vai poder escolher quatro engraves e deixar eles ativos na tua conta Durante o período do evento. Proving Grounds, né? Que no caso é a temporada 3 de PvP. A temporada 2 terminou algum tempo atrás. A temporada 3 tá começando agora. O que é que significa? Você pode voltar a subir rank no final da temporada. Os mais bem colocados no PvP ganham cristais, ganham montarias, ganham títulos, ganham skins. Aí agora vem a parte que mais me surpreendeu. Não essa parte específica, mas a gente já vai chegar ali. Mas a parte que mais me surpreendeu desse update que acabou pegando uma galera meio que de surpresa, tá? Primeiro eles reformularam o Transfernology. Transfernology é um robozinho que fica dentro da tua ilha e que você consegue esquipar parte das histórias no teu personagem. Então, por exemplo, você já tem o level necessário pra chegar em Punica. Vamos imaginar que você tem o level necessário pra chegar em Punica. Só que, pô, você não quer fazer a história de Punica. Você não quer completar aquela quest lá e tudo mais. Você pode ir na tua ilha. Você gastava gold. Tinha uns pré-requisitos específicos. Você só podia usar até nove personagens e tal. Eles removeram basicamente boa parte dos pré-requisitos. E também deixaram de forma instantânea. Então o Transfernology agora... Ele funciona... Ele acontece em dez segundos. Você tendo o level do personagem, ele vai completar aquela história daquele continente em dez segundos, basicamente. Não tem limite mais pra você fazer. Então você pode fazer com quantos personagens você tiver na tua conta. Eles ajustaram a taxa de transferência que eles comentaram. Eu não sei se isso é o preço. Talvez a gente tenha que dar uma olhada quando o update sair mesmo. Durante o... Quando o update estiver feito, a gente entrar no jogo pra poder ver se ele diminuiu o... O valor. Eles retiraram o requisito de Stronghold no level 15. Então você não precisa mais ter upado a Stronghold pra poder usar o Transfernology. É uma ajuda bem grande pra um jogador novo. Obviamente você já tem que ter completado a quest do jogo até certo ponto com um personagem. Pra você poder usar o Transfernology nos outros. Nos seus outs. Mas só de você remover a limitação. Muita gente que joga desde o início já não poderia mais usar essa progressão. Porque já usou em todos os personagens possíveis. E agora com essa remoção de limite, você poderia voltar a utilizar. Então esse é um grande update que chegou esse mês também. E aí teve também algumas mudanças. Tanto nas Guardian Raids, quanto também no sistema de progressão. Eles aumentaram a chance de Rony, a chance de upgrade até o 1460. Então você tem uma facilitação. Independente do Hyper Express ou não. Pra você poder upar um personagem até o 1460. Reduziram o custo de Gold. Então antes o custo de Gold estava zerado até o 1445. Então você não gastava Gold dando Rony até o 1445. Agora você não gasta Gold dando Rony até o 1460. Eles provavelmente vão continuar com essas atualizações futuramente. Pra ir diminuindo o custo de Gold para os levels superiores. Então eventualmente deve chegar no 475 ou 490 e por aí vai. Diminuíram, na verdade, diminuíram a quantidade de chard e material que você precisa pra upar até o 1460. Então basicamente agora, 1460 é o novo 1445 de um tempo atrás. É bem fácil você chegar no 1460 de level. Pela redução de custo de Gold, pela redução de custo de material e pelo aumento de chance. Basicamente também o Tier 1 e o Tier 2, que em breve deve sumir. A gente já comentou sobre isso em alguns vídeos atrás. O Tier 1 e o Tier 2 agora, você ganha mais Silver e Lipstone no Tier 1 e no Tier 2. Isso pra facilitar também os jogadores que estão começando o jogo agora. Apesar que a quantidade de eventos de progressão que tem ativo, você dificilmente precisa do material que vem da Chaos Dungeon do Tier 1 e do Tier 2. Mas de qualquer maneira, eles aumentaram o ganho de material das Caus Dungeons do Tier 1 e do Tier 2. Que é um conteúdo já irrelevante, é um conteúdo antigo do jogo. Fizeram mudanças também na Stronghold, atualizações de qualidade de vida na Stronghold. Agora você pode escolher o tema da tua Stronghold. Isso aqui é uma parte mais detalhada, tá? Eu vou passar rápido por aqui, mas tem um ponto importante sobre as atualizações da Stronghold, que é o envio dos barquinhos nas missões. Pra quem mexe na Stronghold sabe o que é. Você manda os barcos lá com os teus pets, os teus marinheiros pra fazer missões. Agora existe somente os ranks A, S e S, S. Antes você tinha rank B. Às vezes você tava com 100% de chance de pegar o rank alto e pegava o rank baixo. Reformularam todo esse sistema agora, tá bem mais fácil de você poder progredir. Que basicamente funciona assim. Na adaptação de 77%, os jogadores terão 1% de probabilidade de receber S e S. 76% de receber S e 23% de receber A. Já os 110%, né? Quando você passa aquela porcentagem de chance na hora de enviar o teu barco, os jogadores terão 11% de probabilidade de S e S e 89% de probabilidade de S. Era raro você pegar uma chance dessa alta e conseguir as recompensas certas. Era um sistema meio zoado. E agora eles reformularam esse sistema e como que ele funciona, tá? Como eu comentei, tem como você escolheu o teu tema da tua Stronghold agora. Tem várias mudanças que eles fizeram em relação a Stronghold, também mexeram na interface, né? E por aí vai. Dentro da guilda, dentro do sistema de guilda, eles também substituíram algumas quests semanais da guilda que era relacionada ao cubo agora pro Ebony Rush, né? Pro Ebony Rush, Ebony Cube, né? Como você queira chamar, né? Mudaram também algumas quests de guilda relacionada ao PvP, né? E também mudaram a recompensa que a guilda recebia fazer um boss GVE, né? Aquele boss semanal da guilda, que é o próximo, né? Basicamente, eles aumentaram a quantidade de Bloodstone que você ganha ao fazer esse boss semanalmente. Teve atualizações da loja, né? Então, agora você vai ter alguns itens a mais pra você pegar na loja. Adicionaram algumas skins exclusivas da nossa versão, né? Então, eles deram o nome de Knight Rider, né? Essas skins aqui são exclusivas, pelo menos temporariamente, da nossa versão. Vou passando aqui pra vocês darem uma olhada, né? Dos atiradores, das armas dos atiradores, da artista marcial. Basicamente, eu não gostei de nenhuma delas. A única que eu achei mais legalzinha foi a da Assassina. Eu achei que se você puder pintar essa skin, pode ficar uma parada legal. Mas as outras eu não curti muito, né? Achei muito simplório algumas das skins. A do Warrior dá pra montar, talvez, um bagulho legal. Mas não ficou lá essas coisas também, na minha opinião. Então, adicionaram um patch que a temática é boa. Achei nice. E adicionaram uma montaria que, basicamente, é um re-skin de uma outra montaria que já tinha no jogo. Então, não tem muito o que falar sobre isso. Junto da loja, né? Como lançou a Slayer, eles adicionaram as duas skins de pacote de fundador da Slayer, tá? Então, as duas skins que lançaram na Coreia junto da Slayer lançaram pra gente aqui também. E aí, agora chega a parte realmente importante desse patch notes, galera. Que é atualizações de raid de fim de jogo, né? Raid de endgame, tá? A gente falou, naquela carta aberta, que eles queriam facilitar a progressão pros jogadores novos, né? Tirar um pouco da pressão. A gente tinha comentado que existia uma possibilidade deles removerem as mecânicas de wipe das raids iniciais. No caso, Valtan, Vaikas, Palhaço, né? E por aí vai. E existia essa possibilidade e, cara, pegou de surpresa. Realmente, eles fizeram isso, tá? Reestruturação das recompensas de fim de jogo, né? Isso aqui é a parte que a gente também tinha comentado na live. Agora você escolhe três conteúdos pra você ganhar gold. Ainda continua com os outs e tudo, mas você escolhe três conteúdos pra você ganhar gold. Depois que você ganhou gold desses três conteúdos, os conteúdos que sobraram no modelo atual, você não poderia entrar neles. No modelo que vai estar a partir do momento que o update chegar, você vai poder entrar nesse conteúdo. Você não vai poder fazer eles infinitamente, mas você vai poder entrar nos conteúdos. Então, um exemplo básico seria assim. Hoje a gente tem Valtan, Vaikas, o Kaku e a Brel Shaza. Normalmente, o personagem de level alto tá fazendo o Brel Shaza, Vaikas e Kaku. E o Valtan, o cara não entra porque ele não pode entrar. A partir do momento que esse update entrou, você escolhe três desses conteúdos pra ganhar o gold. Você vai ganhar o gold da Brel Shaza, da Vaikas e do Kaku. E o Valtan você vai conseguir entrar pra fazer. Se você quiser ajudar algum amigo teu ou alguma coisa parecida, você vai poder entrar pra fazer o Valtan sem problema nenhum. Você não vai poder repetir ele várias vezes, mas você vai poder entrar pra fazer. Então, teve essa reestruturação de como que funciona o ato de fazer os conteúdos endgame durante a semana. Então, teve essa primeira mudança. Outra mudança importante que é aquilo que eu falei. Eles removeram basicamente todas as mecânicas de wipe que, por exemplo, um jogador fazia uma besteira e wipeava o grupo inteiro. Eles removeram as mecânicas de wipe que tem no Argus. As mecânicas que wipeava, matava todo mundo, agora dão dano. Eu não vou explicar cada uma das partes, mas pra vocês terem noção é exatamente isso que acontece agora. Em vez de... Atualmente, hoje, se um cara faz besteira, todo mundo morre. Agora, durante o Argus, se um cara faz besteira, o grupo toma dano, mas ninguém morre. No Valtan, mudaram como funcionam as Orbs da P1. Agora, tem um indicativo muito específico de quem tá com cada Orbs. Isso facilita muita coisa. Tinha mecânica de wipe no P1 do Valtan? Tinha. Ainda tem essa mecânica a princípio, mas ficou muito mais fácil de você identificar como que ela funciona. Na P2, as mecânicas de wipe, quem tava fazendo no E-Level mínimo, acabava vendo essas mecânicas, que era que se você não acertasse os counters na hora específica, no momento específico, dava um wipe no grupo. Não dá mais wipe agora, dá só um dano, né? Na Vaikas, as grandes mudanças, na minha opinião, foram na Vaikas. Vaikas era uma Legion Ride que muita gente no E-Level, até gente de level mais alto, dependendo, podia ficar preso, porque se um errasse alguma coisa, matava todo mundo. Na Vaikas, eles mudaram como funcionam as Orbs da P1. As mecânicas que davam muito dano ou matavam na P1, já não matam mais agora. Então, eles facilitaram bastante como que funciona. Na P2, que é durante a P2, você tinha aquela hora que você tinha que pegar a Orbs, se a Orbs era vermelha ou a Orbs era preta, agora você pode pegar mais de uma Orbs. Se você errar a Orbs e a mecânica falharia, daria dano em todo mundo, não mata todo mundo mais, dá só um dano grande. Durante a P3, agora, aquela parte que a gente tinha dos tentáculos e tal, daquelas baleonas que passavam pelo mapa, que dava dano pra caramba, não dá tanto dano mais e não mata. Outra mecânica específica é da P3, a Medusa. Raramente acontecia hoje em dia, dependendo do level do grupo, mas se você estiver fazendo no level mínimo, durante a Medusa, no Hard, ela tinha uma mecânica que levantava uma asa ou duas asas, agora ela só levanta duas. Então, a mecânica basicamente ficou igual ao normal. No Cacu, que é o palhaço, o efeito de Paralise, que você ficava meio que stunado, quando alguém explodia perto de você, não tem mais esse efeito. Eles, basicamente, no Portão 2, o tempo de counter pra você poder acertar o counter no Cacu, que era o palhacinho pequeno na P2, aumentou drasticamente, então você tem muito mais facilidade de você acertar o counter. As mecânicas que jogam você do cenário na P2, elas são bem mais lentas agora, então o tempo que você tem pra desviar das coisas é bem mais lento. O Cacu também, ele ficava jogando bomba. Às vezes você transicionava de uma fase pra outra, ele ficava jogando bomba por segundos seguidos, ele não faz mais isso. No P3 também teve alguns nerfs, algumas mecânicas foram removidas da P3, como, por exemplo, não receberá mais o efeito Flow in Mayhem. Se eu não me engano, Flow in Mayhem, eu acho que é o efeito que, toda vez que alguém se transforma em palhaço, ele vai estacando um dano. Se eu não me engano, é isso, tá? Não vai acontecer mais. O robozinho que fica soltando chamas. Antigamente, se você desse taunt nele, ele parava de soltar as chamas, agora ele continua soltando as chamas pra facilitar a galera pegar o gouge, né? Então, fizeram essa facilitação ali. Teve gente que não gostou, teve gente que achou um absurdo, porque vai deixar o jogo muito fácil e tal. Eu entendo os dois lados da moeda, eu entendo o cara que reclama, que acha que vai deixar o jogo muito fácil, mas eu também entendo o lado do cara que tá começando a jogar e tem uma parede gigantesca na frente pra poder conseguir o grupo. Essa facilitação desses conteúdos, cara, ela traz duas coisas, principalmente. Primeiro, é que, basicamente, todos esses conteúdos antigos agora, o cara que vendia rush com um boneco, dois bonecos, talvez ele possa vender o rush sozinho. Porque como eles removeram a maior parte das mecânicas de wipe, e as mecânicas de wipe necessitavam mais pessoas, o cara vai poder vender rush solo. O cara podendo vender rush solo, vai aumentar a quantidade de pessoas vendendo rush. Se você vai aumentar a quantidade de pessoas vendendo rush, vai cair o preço. Então, pra quem vende rush, pra quem vende rush, quer carregar os outros por gold, esse é um update ruim. Não vou mentir pra vocês, é um update ruim. Porque vai ter mais gente vendendo rush, mais gente vendendo rush, mais barato é o preço do rush e por aí vai. Então, pra quem vende rush, é um update ruim. Pra quem compra o rush, ou quer aprender a fazer os conteúdos e tudo mais, vai um update muito bom. Porque as legions tão mais fáceis de fazer, tão menos punitivas. Ainda assim, Brelchasa, que é o conteúdo atual, ele ainda é complexo. Eles não mudaram a Brelchasa, nem no normal, nem no hard. Então, você ainda vai ter uma mega barreira na frente. Porém, pelo menos até você chegar na Brelchasa, até montar a tua build e tal, você provavelmente vai conseguir fazer os conteúdos de Legion Hide anteriores, que seria Valtan, Kaku e Vyca, de forma mais tranquila. Provavelmente o Gatekeep vai diminuir, né? Ou mesmo você não precisa nem depender do Gatekeep mais. Sendo sincero, você pode criar o teu próprio grupo, que outras pessoas vão acabar entrando, porque o conteúdo realmente tá bem mais fácil de ser feito. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Inclusive, tô com um vídeo já engatilhado sobre Legion Hide. Agora, como a gente teve esse update, eu vou mudar algumas coisas que eu vou comentar lá. Mas, não tem muito o que dizer, Galena. Realmente tá mais fácil agora pra um jogador novo progredir. A gente tem que esperar agora os próximos meses pra ver aquelas outras situações de diminuir a quantidade de conteúdo diário, causanjo de 2 pra 1, não sei o que fazer. Mas, se eles já chegaram com esse update de facilitar as Legion Hide logo agora, a gente tá em maio, é bem provável que talvez no Loa On, ou antes até do Loa On, a gente tenha alguma notícia sobre o restante das informações que tinha naquela carta aberta, inclusive tá no vídeo aqui do canal. Belezinha? Mas, por hoje, galera, é só. Eu, Carecas, vejo vocês no próximo vídeo e nas nossas jogatinas durante a live. Valeu! Tchau! Tchau!